Seus lindinhos, a linizinha da pressão vai percorrer agora, são 40 quilômetros de tapetão caipira, sendo 80 o total, são 40 pra ir e 40 pra voltar. Ó, aí tá, eu tava indo e tal, daqui a pouco meu peixe, pá, botei a mão, caiu o cabo fora, eu fiquei com a pendurada, eu parei pra parafusar ele. Eu tava pedindo informação, porque aqui é um desvio de nove eixos, meio que o nove eixo quando quer fugir da polícia, pano da noite, ele entra por aqui e tá lá embaixo. Então eu tava pedindo as informações, aí dizem que agora fizeram uma cancela, que o cara tava incomodado e tal, que lá muito caminhão à noite incomodando, só que eu não vi nada disso. Depois pra mim voltar, eu volto lá por baixo, aí vou nessa fazenda, aí eu parei aqui, gente, eu olho pro lado, olha só o que que eu vi. Olha só o Brasil, um confinamento, não, e eu parei aqui, né, estão tudo olhando pra mim, tem uns até mostrando os dentes, olha, olha lá, olha que lindo, olha lá, tem um monte, ó, olha, que coisa mais linda, olha, Brasil. Ó, eu vou afastar um pouquinho, porque eu aproximei demais, né, aí o cara tá tratando, e certo, ele pergunta, quem é essa louca? Firmando, ó, o caminhão tá aqui, ó, e a estrada é longe, são 80 no total, 40 pra ir e 40 pra voltar, olha como é grande o confinamento. Lá é a BR-163, né, e eu vou para esse trecho de cá, show, ó. E é isso aí, né, o rapaz já foi embora, ele até perguntou se eu tava precisando de uma ajuda, mas não, eu só parei mesmo pra dar uma parafusada no PX, e já aproveitei e filmar os boizinhos aí pra vocês, né, então vamos acelerar, hoje é segunda-feira à tarde, provavelmente eu só vou postar esse vídeo assim que eu sair da fazenda, que daí o vídeo é muito pesado e tem que ter uma internet boa pra pesar. Então agora é segunda-feira à tarde, tô entrando nesse tapetão caipira, aqui em Nobres, né, 40 pra ir e 40 pra voltar de chão. Nobres, Mato Grosso, então eu tô aqui nessa região. Então vamos lá, né, seus lindinhos, acelerar antes que chova, mas não tem problema se chover, aqui tem uma estrada, é top, sabe, as estradas do Mato Grosso, elas são muito boas, porque elas não são de criar muito lodo, quando é estrada de fazenda, os caras que preparam assim pra não ficar muito lodo. Eu já acho a do MS um pouco mais perigosa, porque lá no MS elas são baloadas, então o risco da gente escorregar é muito grande. Aqui já é uma retona, então não tem esse risco, então eu gosto bastante das estradas daqui do Mato Grosso por causa disso, né. Então vamos lá acelerar o cargueiro em busca da fazenda, em busca do carregamento do milho para Santa Catarina. Uh, foi, foi Brasil, tem que voltar pra pegar a câmera. E percorrendo aí os 40 quilômetros, abriu o Viro um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês, mas se vir um caminhão tem que fechar o corredo, porque olha, a poeira que faz, senão a gente não enxerga nada, sabe, dentro da poeira. O afinamento ali, ficando pra trás, e eu amo esse ambiente. Vocês não tem ideia como eu acho, ai, o carro já tá fazendo poeira. Vocês não tem ideia como eu adoro trabalhar em região assim, ó. Eu sinto um pouco de adrenalina de estrada de chão, assim, sabe? Ai, vou ter que botar o cinto, peraí. Aí eu sinto um pouco de adrenalina quando chove, eu já passei muito medo, né. Mas eu amo, prefiro mil vezes do que tá lidando com loia dentro de cidade. Porque dentro de cidade é um perigo. A bandidagem, assim, dentro de cidade, loia, água e não sei o que. Olha, agora eu vou entrar numa matinha, ó. Quando vem uma matinha assim fechada, pode ver que tem ponte lá embaixo. Então tem uma matinha fechada, tem ponte. Mas como aqui é rota de caminhão, né, não vai ter perigo. Quando eu comecei, eu analisava todas elas. Mas aí a gente vai virando macaco velho, nem se importa, né. A não ser que seja muito feia, porque sempre, vez em quando, cai uma. Sempre tem um sortudo que cai uma. Espero que não seja eu. Não, mas aqui, ó, nem ponte é mais. Olha aí, já botaram tubo, já fecharam com terra. É coisa de primeira. É ponte, ó, tem a placa. Mas é de tubo. Não tá nem de venta, do jeito. É, é de primeira que não acaba mais. Olha que errada. Ó, olha a vista. É tipo um campo aberto, uns morrinhos, é bem bonito. Ui, barulho que foi esse? A gente abre o vidro e escuta tudo quando é barulho. Dá medo. Sabe quando fica fechado e a gente não escuta nada. Então é só abrir o vidro e dá tudo quando é barulho. Assim é melhor. Fica aproximado, o vidro já vai sujando, né? Tudo, tudo. Não ajuda nada. E lá vai que ela carregar na face de vinho. Esse aqui é bom. Esse aqui é R$520,00 a tonelada. 500 de 20, por isso que eu vim né, se fosse ruim eu não via lá de onde eu estava era 480, eu disse, ah não, eu prefiro lá pegar chão e fazer a 550 toneladas do que a 480 para ficar lá na cidade não, eu prefiro vir aqui para fazer dinheiro, tem que andar na estrada de terra senão não faz, tem que encarar passei um matinho aqui embaixo, já estou subindo, e lá de cima eu já vi um silo então provavelmente a fazenda é para cá já, já está chegando perto porque assim ó, o GPS já saiu fora de rota pela placa da fazenda, é tudo para essa região e o GPS tem uma serra ali, bem grande, só que assim a sorte que bem na entrada da serra está cheio de placa da fazenda dizendo não, não é para lá, é para cá para a esquerda quem já sabe né, que o GPS joga a gente em cada lugar que pelo amor de Deus então se fosse depender do GPS ele queria que eu subisse a serra, né, caipira Deus me livre é bem empinado, deixa até a placa aí, aqui é um lugar sinalizado então eu vim aqui certinho senão já começa a bater um calorão um calorão e como pobre não tem um dia de paz lá vai ela toda ser feliz em busca do seu frete de 500 reais a tonelada aí eu me deparo com esta ponte a bendita gente do céu essa aqui está feinha meu Deus, escutaram o barulho agora tem a volta carregada misericórdia será que eu vou voltar por aqui? não sei, Senhor meus amores cheguei aqui na fazenda gente e olha, e eu me perdi na verdade eu me perdi o GPS falou assim ó é mais um pouquinho para frente porque ele ficou fora de área, né quando o GPS caduca porque aqui é muito longe da cidade como vocês podem ver aí eu passei direto tá quando eu passei bem aqui eu passei bem devagarzinho aí os meninos aqui já sabiam até que eu vim aqui porque o rapaz da transportadora falou e eles me conheciam a Paola aqui na balança e o outro rapaz que está carregando aqui também me conhecia aí fizeram tudo um sinal e eu assim meu Deus não faltou esse sinal para mim e eu ainda passei direto aí eu fiquei meio a caduca dei a volta na frente e cheguei agora vamos carregar né galera vamos carregar aí que já está na hora esperando para carregar e pensando na pontinha eu vou ter que retornar amanhã com 48 e 500 carregado meu Deus do céu Deus que me abençoe nessa volta olha só gente que privilégio olha o sonho de todo fotógrafo olha esse pôr do sol que coisa mais linda eu estou aqui tipo em cima de uma colina eu acabei de carregar já são cinco e pouquinho da tarde né está aqui o caminhão todo sujinho carregado aí agora eu vou tomar um banho aí o pessoal já foi embora e a minha nota vai sair amanhã né que agora todo mundo já encerrou os seus expedientes expediente lá para baixo lá tem uma represa represa e é tem onça gente falaram tem onça tem tudo aqui aqui é um lugar bem perto da mata né então tem bastante bicho então é isso aí né galera vou ficando por aqui graças a deus deu tudo certo pista maravilhosa cargueiro tudo certinho e amanhã é outro dia um beijo e tamo junto tudo de bom ai para retornar gente não é só 40 como eu tinha comentado tá é 100 km de estrada de chão porque eu cheguei aqui foi o que deu 100 km 50 para ir e 50 para voltar então amanhã né temos aí mais esses 50 km para percorrer aí e agora é carregado né tô com medo daquela ponte mas vamos aqui é mulher com rm de maiúsculo beijo tudo de bom